Música nova então, estamos com o Igor Juncker aqui na Worship Reproduzir a música nova, tocar meu coração Música Quantas vezes eu errei e não me lembro Quantas vezes eu errei e não me lembro E hoje eu confio por toda esta minha vida E eu creio que senti, Senhor, não há saída Só existe um jeito de viver neste lugar Essa é a tua palavra, eu creio, eu estar e vou confiar Vai, vem tocar meu coração, vem transformar Eu conheço o que senti Não posso mais ficar Tentar meu coração, vem transformar Oh, Senhor, eu conheço o que senti Não posso mais ficar Não posso mais ficar Legal Tentar meu coração Tentar meu coração